Orai por ele Fragmento de narrativa De Machado de Assis Vós, Iva Mendes Não, isso não. Os discursos eram dele mesmo. Nem era possível que não fossem. Como se há de levar de cor um discurso? Para uma assembleia de acionistas em que tantos falam e sem ordem. Você está enganado. O comendador proferia discursos muito bem dispostos. Não respondia-os a partes que, às vezes, destruíam um argumento. E não replicava nunca a outro orador. Quando era o primeiro que falava, podia disfarçar um pouco. Mas quando era o segundo ou terceiro, é que se via bem. Por isso, empenhava-se sempre em falar antes de todos. Pois, olhe, não me parecia. Ele era entendido em negócios. Era, isso era. Mas decorava os discursos. O carro chegou à praia de Botafogo, voltando do cemitério. Pedro e Paulo tinham ido enterrar o comendador, que faleceram na véspera de um tifo. Vieram calados a princípio. Depois falaram das novas casas do bairro. Afinal, caiu a conversa no defunto, a propósito de uma casa que ele vendera três meses antes. Paulo dizia que a casa fora mal vendida. Pedro ponderou que os dinheiros mal ganhos não aproveitavam os donos. Ao que Paulo redarguiu que não. Que o comendador era homem honesto, posto que burro. Burro não digo, replicou Pedro. Era finório e grande finório. Um homem pode ser finório e besta, explicou Paulo. Tinha faro e prática, mas era incapaz de distinguir uma ideia de outra. Olhe, nas assembleias de acionistas. Foi assim que falaram do discurso do comendador, dizendo Paulo que eram decorados e concluindo por afirmar que conhecia o autor deles. Era o advogado do Banco Econômico. Realmente tinha muita citação de leis, concordou Pedro. Um deles chegou a trazer uma citação em latim, mas então foi caçoada do advogado. Não, foi naturalmente pedido do próprio comendador, que era dado a latinórios. Mas eu mesmo aturei alguns discursos deles em casa, eu e a mulher, na véspera das assembleias. Começava dizendo que me queria consultar sobre a orde das ideias, mas ligava duas palavras e fingindo que improvisava proferir o discurso todo. Era para ver o efeito. Da primeira vez, como os jornais deram o discurso, disse-me ele, Foi bom que falássemos anteonte do negócio. Assentei as ideias e você viu que o discurso saiu quase igual. Quase igual. Riu ambos. A praia estava bonita. Conversaram dela alguns minutos, mas tornaram logo alfinado, cuja vida foi longamente analisada. Pedro insistia em não admitir que ele fosse honesto. Paulo dizia que sim, que nesse particular não havia o que dizer. Não seria homem de sacrificar-se, é verdade, nem beneficiar os outros, acudiu Pedro. Sabe o que me fez? Não? Paulo respondeu que sim. Nem por isso evitou que Pedro lhe contasse a grande mágoa que tinha do defunto. Quando ia estabelecer-se pela primeira vez, há dez anos, pediu de empréstimo ao comendador quinze contos, para pagar em dois anos, com juros de oito por cento. Pois o comendador, que aliás acabava de assinar dez contos para as festas do Paraguai, negou-lhe o pedido. Talvez não pudesse na ocasião. Qual não pudesse? Era sovina, ficamos brigados por algum tempo. Depois, quando eu já estava estabelecido, foi ele mesmo que me procurou para uma companhia. Fizemos as pazes, mas eu sempre lhe disse umas duas palavras, que ele ficou amarelo. Paulo tirou a conversação desse terreno, falando nas manias do comendador, que eram muitas. Depois contaram os anedotas, ditos ridículos, erros de prosódias, pacholices. Paulo referiu que o finado, depois de ler o romance de Dumas, passado na corte de França, começou a beijar a mão à mulher, quando entrava e saía de casa. A mulher que não esteve pelos autos, e o costume durou cinco dias. Pedro piscou o olho e sorriu. Era um tolo, concordou. Quando andava, você não reparou que ele, quando andava, tinha uns ares adamados? Continuou Paulo, e recordou que era vaidoso até das barbas. Nunca estava ao pé da gente que não as puxasse muito. Olhando para elas, como se procurasse um argueiro, mas era para que visse que eram finas e luzidias. E a música? Acudiu Pedro. Tinha mania de entender de música, de julgar artistas. Na praça, enxergando companhia lírica, era o assunto predileto dele. Tomava assinatura no teatro lírico para fazer crer que era doido por música. Mas eu aposto que nem gostava. Não, lá gostar, gostava. Gostava, mas fingia gostar mais. Isso sim. Vieram os cestos do comendador. Paulo não podia suportar o costume que o finado tinha de fazer uma cruz na boca, com o polegar, quando bocejava. Nem o de palitar os dentes com a língua. Pedro não conhecia muito. Era menos assíduo na casa de Paulo. Você sim, ia lá todas as noites. Jogava um votarete sempre? Algumas vezes, mas logo que chegava terceiro parceiro, eu deixava as cartas. Não gosto de cartas. A mulher também jogava? Dona Josefina? Qual? Jogava a bisca de dois com você, naturalmente. A bisca? Repetiu Paulo, enfiado. Deixe-se de partes. Toda a gente sabe disso.